Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Aleluias! Assim diz o Senhor para você nesse dia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que aconteceu. E talvez você se sinta abandonado, desprezado, jogado fora. Ei, até uma mãe pode fazer isso com o seu filho, com o filho que ela gerou. Sim, é Bíblia, que é a palavra de Deus que fala, que até uma mãe, ela pode fazer isso, ela pode pegar o teu filho e abandonar. Ela pode jogar fora, ela pode abortar ele. Ela pode desprezar ele e dizer, eu nunca mais quero saber de ti. E olha que foi o filho que ela gerou. Foi o filho que saiu do ventre dela. Ela pode não se compadecer dele. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, nesse dia, nessa noite, nessa hora, em que você está assistindo esse vídeo. Deus, o teu Pai Celestial, Ele todavia jamais esquecerá de ti. Prestem atenção, eu vou recapitular. Todavia o teu Deus, o teu Pai Celestial, jamais esquecerá de ti. A mãe pode abandonar, a família pode abandonar, os amigos podem te abandonar. Todos à sua volta podem te abandonar, te dar o desprezo. Mas Jesus, Ele te diz assim, nesse dia, eu não te abandono. Eu não viro as costas para você. Eu não te deixo, eu não te rejeito. Sempre que quiser, é só bater na minha porta, que eu estou ali para abrir, para te receber e para falar contigo. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Você vai compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.